Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a diferença do Tableau Public e para o Tableau Desktop. Bom, o Tableau Desktop você pode adquirir ele através de uma licença para você usar ou você pode usar gratuitamente se você for estudante de universidade e se você caso for, você também pode fazer um teste de 14 dias, né? Olha o detalhe para o Tableau Desktop, né? O tanto que você pode se conectar a um arquivo, olha o tanto de arquivo que você pode se conectar, né? Aqui é um arquivo, né? Você pode ir a um arquivo Microsoft Excel, um arquivo de texto, um JSON, um SS, um arquivo PDF, um arquivo especial, espacial, estatística e tudo mais, né? E aqui é um servidor, né? Olha a quantidade de servidores que você pode se conectar, né? Então, são muitos servidores que você pode usufruir aqui caso você tenha licença ou caso você, como estudante, né? Pode experimentar, por assim dizer, diversas fontes de dados de um servidor. E claro, você pode pesquisar os dados também, né? De um Tableau, no servidor do Tableau, né? Se você tem o endereço dele. E aqui fica abaixo, né? As suas fontes de dados salvas, né? Então, de certa forma, o Tableau Desktop, ele é mais completo, né? Visto que, como é um software pago, ele tem sim sua versão gratuita, mas muitos recursos, né? Ficou privados aí apenas as pessoas que têm a licença Pro dele, né? E aqui ele pesquisa mais, tem outros arquivos aqui que você pode carregar, né? Aqui dentro. Então, são vários, são vários que o Tableau permite, tendo a licença e tendo o Tableau Desktop. O Tableau Public, ele é um pouquinho mais limitado, né? Também que o gráfico tá um pouco diferente, né? Mas pra vocês terem a noção. Public tem, você pode conectar a um arquivo Microsoft Excel, arquivo de texto, um JSON, um SS, um PDF, um espacial e um arquivo de estatística. Servidores é muito limitado, né? Então, há um Google Drive, há um dados da web, planilhas Google e Odata. Então, são basicamente pouquíssimos, né? E ele fala que é salvar localmente, trabalhar com Big Data, coletar mais fontes de dados, né? Provavelmente eu tenho alguma atualização aqui que a gente pode fazer, né? Bom, e aí, aqui, né? A gente tá um pouco limitado, por assim dizer. Aí aqui tem o Tableau Public, que eu quero salvar esse gráfico aqui, essa visualização. Eu quero fazer uma publicação na web, né? Então, a gente vem aqui e vamos fazer uma postagem, né? Lá pra vocês verem como funciona. Fazer o logão aqui, vamos ver como ele vai se comportar. Espero que tenha certo o nosso login. Devo lá um pouquinho, ó. Salvar a pasta de trabalho para o Tableau Public. A publicação dessa pasta de trabalho a tornará disponível no site do Tableau Public. Certifique-se de que não contém informações privadas ou confidenciais, né? Porque, a partir do momento que você trabalha, você importa os dados, faz as visualizações, você tem que certificar de que essas visualizações, elas não sejam privadas, confidenciais ou sensíveis, né? Dados reais de pessoas que possam comprometer ou divulgar qualquer coisa que você não tenha permissão. Então, eu falei que sim, ele está enviando os dados, vamos ver. Bom, ele abre aqui algumas telas, né? Aqui, ó. Pronto, ó. Livro 1, por Felipe Matos de Arrudo, né? Detalhe que você tem que ter aqui, né? O Tableau Public, ó. Vou mostrar pra vocês. O Tableau Public, pra quem não conhecia o site. Vocês tem que ter uma conta, né? No... No site, né? No site do Tableau. E você vê que eu sou limitado, né? A 10 gigas. Eu posso até... Publicar até 10 gigas de... De visualizações aí, de arquivos, né? Então, essa... Essa minha visualizaçãozinha aqui, ó. Já comeu um pouquinho aqui, né? Pra se dizer, ó. Aqui, ele já vai contabilizando, né? Então, ó. Já tá aqui pública, né? Pra quem quiser ver. Pra quem quiser... Estudar, né? Então, ó. Aqui, posso editar aqui ainda, né? Detalhe que... Eu posso editar online. Isso aqui, tá? Ó. Tá vendo que ele trouxe minha... Minha base de dados, né? Pra cá. Opa. Fala que eu não consigo... É, prosseguir devido a um erro da fonte de dados. Tentei que eu reconectar novamente. Se eu não preciso, desconecte, entre com o contato com o proprietário da fonte de dados, né? Então, ó. Tá vendo que ele levou aqui, ó. Pro meu... Pro meu diretório, né? Mas, ó. Eu posso alterar aqui essa base de dados, né? Posso trazer mais coisas, né? Pra cá e... Editar e publicar novamente. Né? Então, eu posso voltar aqui e compartilhar esse endereço aqui com qualquer pessoa, né? Desde que ela... Pra ela ter aqui, ó. Compartilhar. Eu posso compartilhar aí no Twitter, Facebook, né? Desde que eu leve esse link aqui para qualquer lugar, né? Aí a pessoa pode clicar e ver, ó. Livro 1 por Felipe Matilharroda, né? Pode ser interessante quando você tem um trabalho, alguma coisa assim que você possa... Um case, né? Que você quer mostrar para a empresa que você... É... É bom, né? De fazer visualizações e tudo mais. Então, pra você publicar gratuitamente, você usa o Tableau Public. Lembrando que você tem uma restrição de 10 GB, né? De arquivo para que você possa publicar isso. Com o Tableau Desktop, né? Visto que ele tem uma... Uma... Infinita gama aqui, né? Por assim dizer, de servidores, de arquivos que você possa se conectar. Você tem que ter uma assinatura própria para você publicar, né? Não é o meu caso. Não sei se é o seu caso. Mas, se no caso você tenha, né? Você vem aqui no arquivo. E vem aqui, ó. Em compartilhar, né? E aí... Ó, não tem uma conta do Tableau Server ou do Tableau Online? Cria um site Tableau Online para compartilhar o seu trabalho, né? Ele é bem... Ele limita nesse ponto aí para pessoas pró. Então, foi isso. Era isso que eu queria te mostrar hoje. E até o próximo vídeo.